Bom dia, Odinho. E aí, comprou um carro? É, rapaz, comprou esse carrinho agora. Isso tá na mão, é a chave do carro, né? Isso aqui é o que eu peguei agora, que o motorista tá aqui, na Galá. Sim, esse rapaz aqui é teu motorista? É, é isso. Tu mora em São Vicente, né? Isso. Aí, como é que é dirigir pra um carro desse? Rapaz, ele me contratou esse dia aí pra eu dar umas voltas com ele. Cava bom, Lorota. Cava bom, né? Cava conversador, gente boa. Eu acertei o contrato dele. Isso aí. Mas ele paga direitinho? Paga, tá pagando direitinho. É. Lorota, aí Rudimar não guiar os pneus, foi? Rapaz, Rudimar tá sendo um cara muito experiente com minhas palavras, né? É. Que até agora ele não cumpriu. Ei, mas pode tirar a máscara pra entender melhor? Pode tirar. Tá só, tá longe aqui, dois metros. Ah, pois é. Alô, Rudimar. Bom dia, meu querido. Primeiramente, que Deus abençoe todos nós pra primeiro a gente seguir a feira pra frente. Pode falar, pode mostrar o seu carro aqui. É isso aí. Pode mostrar o carro aí. Tá à disposição. Meu amigo motorista já deu a versão dele. Bom. E agora eu estou aqui cumprimentando com maior satisfação. É, né? É. É uma feira tão importante que não é hoje, né, Major? É. Um dia de segunda-feira, todo mundo preocupado pra levar alguma coisa pra casa. Embora que não tenha dinheiro, mas na feira se como afiliado pra não morrer num desespero, né, Major? É verdade. É isso aí. Mas aí. Ô, Volota, como passa esse carrinho por quanto? Rapaz, esse carro foi vinte e três mil, Major. Foi vinte e três mil? Vinte e três mil. É. Aí, tu repara mesmo como é as coisas. Eu pedi uns pneus pra Rudimar, não sei se ele vai cumprir as palavras dele, Major. Não, mas agora tá com um carro novo, pneu novo, não vai pedir mais pneu, né? É, mas pro outro carro de trabalho, Major. E tu não rendeu outro, não? Tem outro. Ah. Não, outro é só de trabalho, sabe, Major? Sim. Tu quer vinte mil desse carro? Nada. Nada, eu vou dar por vinte mil, não. Foi vinte e três, Major. Tu paga quanto do motorista? Sim. Eu pago numa faixa, por mês, uns setecentos reais. Só, Major? É, porque as coisas tão difíceis, Major. Tu tem quantos filhos pra criar? Eu tô com dois filhos, tem um filho e tem outro já na gestação pra nascer. E só ganha setecentos? É, o jeito, né? O caba vai se virando até arrumar um melhor, né? Eu mandar esse danalmo com esse carro e tudo, mano. Setecentos quanto pra aguentar, Major, mentindo o dia todinho? O mais importante é isso. É, isso que eu não chego com cara fria, né, Major? É, isso aí, você tem essa vantagem, né? Eu tenho que me apresentar com minha cara, que eu não vou arrumar outra, não é falso. Ei, aí é só uma volta com tua sogra? E com a minha sogra também, é um prazer estar dando uma volta com ela na praça daqui uns dias. Quem sabe, sabe, né, Major? Tão uma refrigerante, mas ela, né? É, o jeito. O Dinho, vou mandar um alô, sabe pra quem? Ih, lá vem de onde? Ih, meu amigo Marco, no Rio de Janeiro, que Deus proteja todos nós. Ivelino, Mato Grosso do Sul, muita saúde pra tu, Major. Que Deus alimine teu caminho pro onde tu andar. É alimino não, rapaz, senão ele mata o caba. Ilumina. Ilumina nesse mundão do meu tempo. Não vai matar o caba, é alimino, né? Em Paulina também eu tenho meus queridos. Isso é cheio de mano. Paraibano. Isso aí, pode dar outro. Eu tô brincando. Que dê uma força. Já deu uma chave o motorista. É, entregou. É, pode dirigir agora, né? Aí, em Alagoa, minha amiga Aniquele, Rilava, Maria Eduarda, o Enzozinho e o soco dela, né, Major? No Rio de Janeiro, Tota, Toninho, aqui, logo ali, ó. Perto de João das Moças, Pedro das Moças, né? Pedro Mocinha, Raquel. Ainda vamos fazer um vídeo por etapa, viu? Ivone, Maurício, Flamengo de Valquira, Leila Velha. Tá um pouco meio caçambado. Leila, qualquer dia eu vou lá em Leila, né? Aqui no Mutirão, Raquel. Não, Maurício, deixa o meu dia. Eita, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Deixa eu estar no teu negócio. E, Silvio, já vai? Já vou, meu amigo. Eu tenho meus compromissos para resolver. É, em vida de empresário. É, isso aí. Aí, o Maurício tá muito fechado, vai com as coisas dele aí. Eu sei, né? Fazer as compras na feira e lá e vai. Pronto. Vamos me despedindo. Valeu, valeu. Até mais. Até mais, mano. Obrigado aí, Pilar. Valeu. Reportais. Obrigado, Pedro Carvalho, vai roubar. E, ó, dá com a mão, chá pro povo, velho. Baixa o vídeo pra ele dar aqui. Aí, valeu, barota. Valeu, valeu. Valeu. Bota a mão pra fora da chava, barota. Opa, bom dia. Tudo bom? Hoje não trouxe animal, não. Não. Não trouxe, não. Mas outro dia atrás, né? O momento de filmar o senhor pra ficar registrado, né? É. Aí. Trouxe só o rapaz ali em cima do carro. Beleza? Foi até outro dia. Oxê, Loro. Cadê o carro? O carro foi abaixo de cedo. E só abaixesse com tudo de pé, é? É porque tem uns amigos aí que eu fiquei me entretendo. Aí o carro disse que tava me fechado. Aí fui lá, abaixo de cedo. Sabe? Aí eu tô por aqui, só olhando pras coisas aqui, da rota no pão, né? É. Aí, daqui a pouco o carro tá vivo. Mas um pouco que interessa. É porque Rudimar, lá de Recife, ele falou, que ele escutou o Tetéu falando que tinha um urubu com um chucaio voando. Aí ele disse, tem aquela história que Tetéu contou, é verdade. Eu era menino, já vinha falando aquilo. Tudo bem. Aí ele disse, e agora minha mãe, ele dizendo, né? Minha mãe, que levava uns peru, botava um chucaio, botava aí o colher menino pra procurar os peru de chucaio. O que é que você diz? Rapaz, eu vou acreditar, porque Rudimar não acaba de mentira, né? E tem essas coisas também. Antigamente a pessoa botava mesmo. E chucaio pros animais, né? Assim, animais de pena, né? Rapaz, foi o primeiro que eu ouvi, foi tu mentir. Rudimar mentir. Não, isso é certo, Nil. Eu perguntei a ele, ela botava meio agoniada, aí ele fala nessa história da peru, aí ele disse, foi, disse, eu disse, ô Rudimar, mas as peru dá leite? Ele disse, não, isso aí eu não sou mentiroso, não, dá leite não. Isso ele dizendo, né? Sim, ele dizendo. Ele vai vir na sua casa ali, conhecer, vai dizer a você mesmo. Ele disse, não, mas minha mãe, quando fritava os ovos, era leitinho, era leite puro. Leite puro. No, 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 da peru. Realmente, os ovos são meio estranhos mesmo, viu? Não, eu sei, você foi a paria com ele, é a peru da graça. Eu acho que os ovos são meio estranhos mesmo, e quem sabe, né? A natureza, tudo lá, né? É, mas... A gente vai duvidar da natureza. Chucar e curubu pode até acabar botar, né? Vamos respeitar a opinião de Rudimar, né? É, mas tu vai ganhar um pneu dele, né? É um caba bem. Não, tu vai estar com um carro novo, não tem que pedir mais nada, não. Mas quem quer isso? Dois, né? Não. Mas a gente só trabalha pra nós cada vez mais, e crescer mais pra frente, né? Sim, Loro, mas deixa eu te perguntar outro negócio. Diga. Os caba tão me botando nos comentários, Dinha, manda a Loro, Loro, te contar a história da gata. Os caras disseram, né? Que história é essa de gata? Não tem moralidade, não, né? Não, não, é só de... Foi quanto? É porque quando eu vendia leite... Tu vendia o quê? Lendo vendia leite. Quando tu vendia leite? Vendia leite. Aí era mais pouco, sabe? Sim. Vendia leite nas portas, sabe, Marcos? Sim. Que o bar era de 10 litros, cabia numa bolsa de... Você quer menos vaca, não era? Aí os caras intertiram eu lá pra fora, lá pra dentro. Aonde foi isso? Ali na saída pra... Pra cubatir. Sim, no do trevo ali. São Vicente ali no trevo. Aí botaram uma gata dentro da bolsa. Sem tu ver? Uma gata. Sim. Aí quando eu cheguei em casa, um gato se bolindo, um troço se bolindo na bolsa. Que bichiga é isso? Aí Vitória disse, é um... É um gato. Mas, rapaz, eu cheguei lá no... Ninguém não disse a verdade, né? Disse, mas rapaz, você botaram um gato dentro do barro, do leite. Esse barro não vai emprestar mais, não. Faz tempo? Faz tempo. Faz tempo. Faz uns dois anos já, viu? Botaram dentro do barro, do leite, do gato. Foi. A pia tá uma gatona pra bichinha. Mas não digo o nome do cabocultor, não. Não digo não. Não digo não. Eu não cago meu amigo da bichiga mesmo, de bom. E é, né? Acaba 10 anos. Aí brincou com tudo. Eu chamo ele professor. É, né? Porque ele sabe o que é. Ele sabe o que é. É, mas deixa quieto. Aí deixa quieto. Aí botaram a gata dentro. Aí tu chegando e o outro fora, que ficasse bravo, foi? Eu fiquei bravo. Depois vim lá no outro dia saber. Não rapaz, não foi ninguém daqui da oficina, não. Aqui tem respeito. O cabocultor joga assim, sabe? Aqui não existe isso, não. Ninguém não luta com isso aqui, não. Tem que respeitar os mais velhos e quem chega. Senão a gente perde o que é diário. O cabocultor disse, não foi? Com medo. Com medo. O cabocultor disse. Mas foi ele. Sim, foi o cabocultor. Aí eu tô entendendo. Fique quieto, né? Aí a história da gata foi essa. Pegaram a gata, botaram o dedo do barro e tu foi pro sítio sem saber. Pro sítio sem saber. Não sei como não morreu a gata, não foi? Oxe, a pobre da gata chegou lá no pinga, 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 e escapou ainda. Aí criasse a gata ainda, não? Mas pera, tu fui em Badania. É, mas tu criou a gata ainda? Tá lá a bichinha. Ninguém tá lá? Oxe, a bicha é caçada e virada na manhã. E é, porque quando a gente for lá no vídeo, faz um vídeo lá, a gente chama a gata. O nome dela é Sofia, viu? Sofia? É, porque... Era pra descer de Vitória, não era? Eita, era. É porque eu não matou, porque o cara deixou o barro aberto, não foi? Foi, verdade. Porque você já tinha morrido sem fogo, não é? Foi, a história da gata é essa. É, só uma brincadeira, não é? Vim, escreva no canal do universo. Porque pediram a mim, eu não sei nem quem foi que pediu, sabe? Porque eu não conheço muita gente, não é? Mas aí tá aí a história da gata, não é? Tá aí a história da gata, é porque eles trancaram o rir-ri e deixaram a bichinha abafada. Mas ainda escapou a bichinha. Quanto foi aquele carro mesmo? Aquele carro foi vinte e três mil. De cor ou menos, foi? Vinte e três mil aquele carro. Foi. É um carro de boa qualidade, é um mercânico muito acima da média. Aí a gente tem que cada vez mais valorizar. Quanto é o emplacamento no carro daquele? É um setecento, mais ou menos, no modo IPVA, né? E o seguro, lá e vai. E é desse jeito. Quanto rito ele faz com... Quantos quilômetros ele faz com litro de gasolina? Dinho, eu não marquei não, Dinho, porque é muito perto, né? Aí a gente... A viagem é muito curta. Aí a gente... Não marcou ainda. Mas é um termo de um litro para dois quilômetros. O quê? Um litro de gasolina para dois quilômetros. Uma carreta... Está perdido, Dinho, não saiu nem o que eu vi do carro. Foi, está bom, Dinho. Esqueça no canal de Universo para ver esse vídeo. Esqueça no canal de Universo para ver esse vídeo e vídeo selvagem. E vídeo selvagem. É, e saúde para todos. Se Deus quiser. Que Deus abençoe nós todos, né? Foi, com a cara que eu estou chegando lá, viu? Foi, valeu. Muito obrigado, Doro. Ô, 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 Dinho. Está agarrando, não? Estou. É porque um menino de uma pessoa mandou os agradecimentos para você. Oi? O Ronald. Está certo, muito obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras e ele está fazendo justamente o que você indicou para ele. Estou dando cedo, estudando e fazendo as disciplinas. Sim, o menino foi que jogou a bola. É porque ele não deu para os nomes, sabe? Ele achou bom demais. Foi, não foi? Dinho, saúde e paz para tu aí. E Dinho pediu que ninguém manda, que manda a Deus, né? Sim, é, desse jeito. E Deus deixa nós à vontade, né? Que ele lê a Bíblia, que ele lê a Bíblia. Na verdade, que ele lê a Bíblia. Que aí ele vai ficar bom de bola, viu? É. Porque fica inteligente e futebol é inteligência também. Pois é. Ele mandou um vídeo para mim, é santo. Para você e muito obrigado, né? Muito obrigado a ele, né? Por ter me escutado, né? É verdade. E ele disse que não desapatam nunca. Acompanha você do começo ao fim. Isso aí. O canal já passou de 21 mil, agradecer a todos. E se Deus quiser, só Deus sabe o limite, né? Pois é. Só pertence a Deus. Quantos inscritos eu vou chegar. Mas que é muito é, viu, Lourão? É muito, né, Deus? Graças a Deus. Isso aí. Eu fico com Deus, viu? E quando quiser aparecer lá, esteja feliz. Eu não apareço porque eu não sou assombração, mas eu vou lá, viu? Deus da frente e os mais, né, que acreditem em Deus, que Deus existe de verdade. Isso aí. Eu vou parar com você, seu cavalo mentiroso. Você é descarado. Do menino é verdade. Do menino? É. Mas aí o demais. A metadinha do que ele escreve é mentiroso. Não, o que ele é mentiroso, é igual a tu. E é. É. Diz, será que ele vem mesmo para parar aí? Vem que ele vai trazer a perua para tirar o leite da perua. Nossa senhora. Mas o bicho é um fazendeiro de perua, né? Mas vem. Já comprou o pneu da moto, disse que vai trazer. Ih, graças a Deus. Quando ele vê o carro dele, ele vai ficar doidinho, hein? Na hora que ele aparecer, ele vai chegar até lá, que é bem vindo. Tu não disse que pediu o dia do emplacamento dele? Vamos ver se ele dá, né? Porque ele é um empresário muito forte. Vamos ver se vai acontecer. Ele tem uma oficina mecânica, é trabalhador. Ele é, né? Ele mesmo é mecânico, trabalha ele. Tá vendo mesmo com essas coisas. A mulher dele ligou, dizendo assim, devolva meu marido. É isso. Diz que ele não faz mal de acordar, não sei assistir esses vídeos. Nossa senhora. Diz que ele acorda de noite roncando, diz que ele ronca. E quando não ronca, faz ele que é... Ei. Rúdimar. Só fora em tu, Rúdimar. Cuidado pra não morrer em gasgar, Rúdimar. E aí, deixa eu pegar ele roncando com a boca aberta, solta um copo d'água, hein? E aí, vamos ali saber o que, Nato? Que é o presidente, o presidente tá chamando, vamos lá. O presidente, é... Ô, Nato. Rapaz, isso é do que você estiver testado. Ei, esse cara aqui é perigoso. E é, bro? É, isso aqui não pode dar bobeira com ele por aí afora, não. Os porra é tudo afim dele, né, major? É. É. O fato mal que ele tem, né? Manda abraço aí. O presidente tem presença, né, major? Tem presença, é isso? Qual é o vice? Seu? É Jacques, lá de... Ó, mandaram, pediram pra botar você como vice, mas eu não aceito, não. Não aceito, não? Dois mentirosos juntos, dá certo, não. Cabeça de chave, meu amigo. Que é isso, meu amigo? Que é isso? Você não aceita? Não, porque tem que ser... Um tem que falar a verdade. Quando um quer mentir demais, o outro segura. Tá vendo aí, meu amigo? Aí, Loro também, não. Não, não, não é que não mentir, não. Eu gosto de dizer isso, mas... Mas tu mentes demais, Loro também. Presidente, eu vou... Lembrar uma coisa que tu me mandaram perguntar. Diga. Você se lembra de Annie Kelly, que é o Loro perguntar? Annie Kelly? Annie Kelly, que morava aqui na esquina, antigamente, onde era... Annie Kelly. Me lembro. Da Cisjandiel, pronto. Me lembro. Ela disse que você mandasse um alô pra ela, major, que ela acompanha o canal. E é, é suas fãs, rapaz. Um alô pra minha amiga Annie Kelly. Annie Kelly, é. É gente boa, vai um abraço pra ela. Pois é, é desse jeito. E o Mac, eu tô esquecendo da mente. Não é bom esquecer mesmo, que a lixadeira é grande. É muita gente, rapaz. Eu assisti um vídeo seu, mas meu amigo foi mais de hora. Eu digo, mas tinha... E o Dali? Dinha, tá com muita paciência. E o Dali? Porque o cara vai ficar com lorota, esse tipo todinho, meu amigo. É problema sério, né? Lorota, agora vamos, vai ter uma eleição aí. Chico Azoro é candidato, e eu sou. Sim. Aí eu quero saber de você, se você vai votar em Chico ou nele. Sou um dos peças raras, porque é difícil a gente encontrar no município, né, major? Aí eu vou ficar no meio do caminho, entre Rio de Janeiro e São Paulo. Não, mas você tem que votar no... Aí eu vou votar em você, meu amigo. Vai votar nele. Vou votar em você. Chico, vamos deixar a ponta próxima. Aquele velho bota nele também, ó. Esse aqui também, expedito. Tá vendo aí? Vai, manda brava aí. Eu acho bom quando o cara fica aqui zangado, sabe? É resultado que ele vai votar em você. É expedito, 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 dizendo aí. Expedito, dizendo aí. Esse ali, esse ali, ó, o outro eleitor meu ali. O outro eleitor ali, forte. Faz com as candidatas, hoje eu não voto nada. Você votar nele. Com certeza. Ah, o outro eleitor meu aqui, eu bebi no águia. Aí, aí. Mas tu vota em Naldo ou tu vota em... Quando um do outro? Chico, Chico Osório. Eu voto em Chico Osório. Aí, não. Chico Osório. Por que que vai parir, ó? É, sabe? Só que não merece o voto, ó, mano. Merece não, né? Vota é livre, vota é livre. Vota é livre. Vamos discutir nessa parte aí, né? É, vota é livre. Vota é livre. Mas se você quiser votar nele, seja bem-vindo, major. É, é. Na verdade, é um pessoal excelente, né? Eu vou dar uma parada aqui, que o vento tá grande aqui. Aqui, o vento assopra. É, assopra. Isso é porque o arota tá aqui, aí o vento começa assim. Tá faltando muito, gente, da feira. Não se importar. Hoje deu menos gente, foi. O pessoal deu ali, feira. Feito. Aí. Pernambuco, né? Que tem aqui. Foi, mas já veio outros de picuí. Já veio outros de picuí. E faça só um apelo aí pro pessoal frequentar as feiras de Cubatí. Dá pra animais pra vender. Rapaz, vamos frequentar as feiras das cidades vizinhas aqui. Cubatí, São Vicente. Tudo tem curral lá. É, São Vicente. São Vicente. São Vicente. Se você não tem curral não, mas a feira é boa. Tudo é um... É verdade, é verdade. Levou os animais pra... Levou os animais pra conhecer a alisão. É, gente. É bom, é bom. Cada vez mais valorizando o nosso município. E assim vai crescendo, acho que é. Do dia a dia. Vai ser com nossos amigos. Vamos ali. E pra ver esses vídeos, inscreve-se no canal de Universo. Valeu, Reinaldo. Valeu. Valeu, Norota. Valeu, presidente. Valeu, Norota. Valeu, meu amigo Badoz. Chegando agora da feira. Valeu. A feira, né? E meu amigo...